Uma das leituras mais importantes do ano, ou se não, a mais importante do ano até agora. É um livro muito revelador que conversa muito com a minha profissão e que vai contar a história de uma das famílias mais poderosas da indústria farmacêutica. Vamos conversar hoje sobre o império da dor do Patrick Hayden Kiff, que deu origem à série da Netflix que recentemente foi lançada. Gente, eu devorei isso aqui. Isso aqui é bom demais. Vamos lá, sabe tudo? O Império da Dor é um livro de não-ficção. Já foi escrito pelo Patrick Hayden Kiff. Ele fez uma análise e uma pesquisa muito profunda sobre a família Sackler. Essa é uma família que tem suas origens ali nos Estados Unidos, mas eles também são judeus. Enfim, os irmãos Sackler, muito conhecidos nos Estados Unidos, foram responsáveis por boa parte ali do marketing, que deu origem a muita coisa do marketing farmacêutico, podemos dizer do marketing médico, nos Estados Unidos, ali no início dos anos de 1900, acho que depois dos anos 30. O que aconteceu? O mais velho, que é o Arthur Sackler, que podemos dizer que ele que influenciou também os irmãos, ele queria fazer medicina. Aliás, todos ali queriam fazer medicina, mas existia uma barreira naquela época nos Estados Unidos, ali depois dos anos 30, se eu não estou enganado, que tinha um antissemitismo muito grande, tanto na Europa, mas também na América. E aí, algumas universidades tinham uma espécie de cota, cota para estrangeiro, cota para algumas etnias, mas também cota para judeus. E a universidade que ele queria entrar, que era a Universidade de Nova York, não conseguiu entrar na época, se eu não estou enganando, foi na Universidade de Nova York, que ele queria muito entrar, que eu acho que eles são do Brooklyn, se eu não estou enganado, mas eles nasceram ali, viveram em Nova York, e ele queria entrar nessa universidade para fazer medicina, mas teve essa barreira da cota dos judeus, então ele não conseguiu entrar. Aí ele conseguiu numa universidade na Europa, mas aí começou o antissemitismo crescer e estava já estourando a Segunda Guerra Mundial, ele retorna para os Estados Unidos e entra em outra universidade, uma que não é em Nova York, é afastado em outro estado, e aí ele consegue se formar em medicina. E aí ele tem uma ascensão muito grande, porque primeiro o Arthur é muito inteligente, sobretudo nessa questão do marketing, e aí ele estava já terminando a faculdade de medicina, e ele incentiva também os irmãos a entrarem nessa universidade, nesse curso, os irmãos fazem, são três irmãos, aliás ele mais dois, são esses três irmãos, e foram bastante influentes nessa questão do marketing na indústria, na indústria médica. É bem interessante que ele vai, se engaja, ele estava trabalhando já no último ano, se não chega nada de faculdade, ele já estava trabalhando nesse ramo de marketing, em uma empresa de marketing que fazia marketing para algumas, já indústria farmacêutica, se não chega nada, faz e merca. E daí, mas nada muito mirambuloso, nada muito sofisticado, mas aí entrou o Arthur, e já com algumas ideias, e aí as pessoas já olham para ele diferente, porque o Arthur, de certa forma, tem uma mentalidade muito à frente do seu tempo, em paralelo ele já estava também trabalhando, ele terminou a faculdade, começou a trabalhar em um hospital psiquiátrico, e foi se especializando ali dentro, para ganhar mais prestígio, os irmãos também foram entrando nesse mesmo caminho, ele conheceu já pessoas ali dentro, conheceu namoradas, uma esposa que já teve várias esposas, mas enfim, o Arthur segue, ele encabeça bastante nesse ramo do marketing farmacêutico, então surge medicamentos, naquela época medicamentos inovadores, como o diazepam e outros medicamentos, que naquela época tinha alguns, claro, ainda existem diversos efeitos colaterais, esses medicamentos, e aí não existia um marketing para o diazepam, para aquela época, e é bem interessante, porque era um momento que eu fiquei bastante surpreso com como ele lidava com as coisas, ele tratava alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos, de certa forma banal, podemos dizer desse jeito, por quê? É bem interessante, porque ele trata, ele diz que essa pílula é muito específica para a mulher, porque a mulher tem a vida corrida de trabalho, a mulher tem a jornada de casa, então ele utiliza alguns artefatos para que essa pílula, que ele chama pílula milagrosa, que seja vendida de forma muito mais ampla, e é interessante que ele faz um, para aquela época era algo muito inovador, ele manda para os médicos esse marketing, eles direcionavam esse marketing para os médicos, porque até então não existia esse tipo de marketing direcionado para os prescritores, e ele dizia todos os benefícios daquele medicamento, ele ia lá para saber, e com isso virou uma febre, sim, teve esse medicamento, mas existiu, o diazepam, mas anteriormente tinha um outro medicamento chamado clor diazepóxido, gente, que aí era um outro, tinha muitos efeitos colaterais, mas aí ele utilizava aquela marketing, aquela máquina do marketing, para que os médicos prescrevessem mais e mais, quando surgiu o diazepam, virou febre, e foi um dos, podemos dizer assim, um dos medicamentos mais vendidos naquele momento, e virou uma febre mesmo, porque, para vocês terem uma noção, esse medicamento passava em propagandas, passava em propagandas assim, muito escrachada, que depois que veio uma regulamentação da FDA, que é como se fosse uma espécie de Anvisa nossa, então depois que veio essa regulamentação, das propagandas para medicamentos, e é bem interessante nesse ponto, porque os irmãos foram crescendo, e com isso eles ganharam muito dinheiro, porque até então, o clor diazepóxido, ele tinha sido o medicamento mais vendido, daquela época, e aí chegou o, isso não chegou nada, eu acho que era a Merck, ou era a Roche, que naquela época vendiam esses medicamentos, aí depois veio o diazepam, que enfim, decolou a carreira, do Arthur Sacli, e aí os irmãos entraram também nisso, eles conseguiram juntar muita grana, ficaram muito ricos, e eles construíram também uma própria empresa de marketing ali, paralelo, é bem interessante, porque o Sacli, o Arthur Sacli, que é o filho mais velho, ele deixava tudo muito escondido, não queria que a sociedade soubesse do trabalho dele ali, ele gostava de estar muito nos bastidores, não queria muito holofotes, mas aí ele entra de cabeça nesse negócio, e é interessante, porque além disso, ele tinha outra paixão, que é a paixão pelas artes, o Arthur Sacli ganhou muito dinheiro, mas também ao mesmo tempo, gastou muito dinheiro, e de qual forma? Ele gastou muito dinheiro comprando obras de arte, ele era ficcionado, a priori, por peças, por artefatos milenares chineses, então ele comprava coisas assim, caríssimas, e aí foi montando, 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 e uma coisa que ele prezava muito, que era uma coisa que o pai do Sacli, sempre dizia, que ele não tinha nada para dar para os filhos, mas ele tinha um nome, o nome tinha que ser muito forte, o nome era algo muito precioso, e eu acho que os irmãos Sacli, eles abraçaram essa questão do nome de forma muito forte, é tanto que o Arthur Sacli, que é esse que colecionava muita obra de arte caríssima, ele montou diversas alas no Metropolitan, no Met, lá no Nova York, no Museu Nova York, então lá ele montou diversas salas com exposição, com essas obras que ele comprou, e aí o nome das salas tinha um nome dele, ele ajudava muitas universidades com o dinheiro que ele tinha, e aí ele foi ganhando muita notoriedade, preservando o nome, e é bem interessante isso, depois, no futuro, eles estavam com tanto dinheiro, que eles compraram uma indústria farmacêutica, pequena, se não estou enganado, fabricavam coisas muito banais, pomadas, coisas muito simples, que era a Pordue, essa Pordue que depois chegou a ser uma das grandes empresas, se eu não estou enganado, até hoje ainda é, mas teve alguns escândalos lá, que fizeram derrubar um pouco o seu prestígio, então essa empresa foi uma das responsáveis, aliás, foi a responsável, que era dos irmãos Sacli, de produzir o Oxycontin, que é muito forte, é muito mais forte do que a morfina, então esse opióide, esse analgésico fortíssimo, ele ajudava muitas pessoas para combater a dor, sobretudo ali, no pacientes terminais, com câncer terminal, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma molécula muito similar à molécula da heroína, e com isso, as pessoas estavam se viciando, podemos dizer, eles estavam criando uma dependência extremamente forte, para com esse medicamento, e aí, gerou um escândalo nos Estados Unidos, que foi uma época, podemos dizer assim, dessa epidemia dos opióides, ali nos Estados Unidos, e assim, era uma coisa desenfreada, usaram, essa estratégia de marketing farmacêutico, com os médicos, para que os médicos prescrevessem, eles tinham equipes para irem lá, mesmo sabendo do quão nocivo, poderia ser o Oxycontin, enfim, gerou uma confusão, eles foram responsáveis ali, de acordo com o livro, de acordo com a pesquisa, por essa epidemia dos opióides, nos Estados Unidos, muita gente morreu, muitos perderam a vida ali, pessoas, porque começaram o tratamento, com esse medicamento, que alguns médicos prescreveram, acabaram viciadas, e perdendo suas vidas, é muito interessante esse livro, porque essa história virou um escândalo ali nos Estados Unidos, sobretudo porque o Arthur Sacra, juntamente com os irmãos, eles conseguiam, de certa forma, que, claro, que deixou essa herança, essa herança farmacêutica, para a sua prole, para os filhos, para os sobrinhos, e esses sobrinhos também aumentaram um pouco, alguns não, mas alguns outros aumentaram um pouco, o império, sobretudo por causa do desenvolvimento do oxycontin, e eles usaram a mesma estratégia de marketing, que o Arthur Sacra, lá no passado, ele inventou, que era de porta em porta, de ter uma equipe de porta em porta, de abordar os médicos, focar nos prescritores, para que prescrevesse o medicamento, mesmo que aquele medicamento, tivesse muitos efeitos nocivos, para a população, gente, é um livro brilhante, muito revelador, eu fiquei muito impactado, com a estratégia de marketing aqui, e é um livro que nos faz refletir, sobre o marketing atual, o quão nocivo pode ser, em alguns momentos, o marketing atual, que eles utilizam, muitas falácias, coisas às vezes mentirosas, para que comuflassem, e com isso impulsionassem, o seu produto, e com isso possa gerar danos, à população, se vocês entrarem no site, eu estava entrando no site, alguns dias atrás, quando eu terminei esse livro, no site da Pordue, que é onde, o site, o site da empresa farmacêutica, do SACRAS, que surgiram aí, com o OxiContin, é bem interessante, porque lá, quando você entra, tem uma nota, pedindo desculpas, esclarecendo, sobre, essa questão da epidemia, dos opioides, eu fiquei muito impactado, com esse livro, é um livro, muito bem escrito, tem muito material, interessantíssimo, porque, ele vai, ele vai, ele vai desde, da gênese ali, o autor, ele entra na gênese, da família, ele conta ali, desde os primórdios, como os SACRAS, conseguiram a fortuna, como eles camuflaram as coisas, como eles impulsionaram, suas carreiras, como eles impulsionaram, toda a indústria farmacêutica, porque, apesar de eles trabalharem, com determinadas indústrias, mas outras indústrias, também foram entrando, nesse mesmo ritmo, de marketing, e aí foram impulsionando, seus negócios, ao mesmo tempo, a gente também vê, a família, do SACR crescendo, ele tendo, várias esposas, os filhos crescendo, ele aumentando, a sua coleção, de, de, de obras de artes, caríssimas, e eles, teve alguns dos irmãos aqui, que a gente pode ver, que eles esbanjavam, muito dinheiro, tinha um castelo, na Europa, enfim, então, eles ganharam, muito dinheiro, e tem alguns momentos aqui, que a gente percebe, que eles, a profissão, médica, não era mais, nem tão relevante, agora, era essa profissão, do marketing, mas sim, a medicina, ajudou bastante, ele, impulsionar isso, ele ficou muito, ele virou uma celebridade, ali nos Estados Unidos, ele era uma, uma potência, nos Estados Unidos, eles conseguiam, aprovações, dificílimas, junto com a FDA, muitas vezes, comprando, o fiscal, de fiscalização, gente, é um poço, assim, sujo, sabe, de sujeira, de coisa, para ganhar muito dinheiro, eles eram muito espertos, eles ganharam, muita grana, e assim, desde a Gênesis, a gente, a gente acompanha, aí, o crescimento deles, o ápice, né, como eles estão, muito bem, financeiramente, dava dinheiro, dava para instituições, para universidades, construía isso, construía aquilo, até a sua derrocada, até a sua queda, é brilhante, é bem escrito, um dos melhores livros, que eu li no ano, e gente, um dos livros mais importantes, esse livro, me acrescentou muito, no conhecimento, sobretudo, para minha carreira, sim, sou farmacêutico, enfim, leiam, O Império da Dor, maravilhoso, e não deixe, de assistir a série, porque a série, está impecável, e a série, além de ela elucidar, mas ela ilustra, muita coisa do livro, que a gente só lê, e às vezes não entende, sobretudo, quem não é da área, fica às vezes voando, em alguns pontos, porque o que é isso, o que é aquilo, e na série não, você vai entender, de forma muito brilhante, eu amei ambos, assim, eu digo a você, eu assisti a série primeiro, depois eu li o livro, mas, assim, tem uma, eu posso dizer, de forma, muito incisiva, ambos, tem experiências, bem diferentes, mas também, ao mesmo tempo, experiências, maravilhosas, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou, dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve, até a próxima, tchau, tchau,